O primeiro orador inscrito, nobre deputado do PSOL, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, embora não faça parte da bancada feminina, dá que manifestar meu apreço à iniciativa da deputada Daniela Guerreiro, a defesa da proteção animal. Todas as iniciativas são importantes porque nós precisamos verdadeiramente de políticas públicas que possam promover a proteção animal. Não só nas questões ligadas à saúde, mas nas questões específicas, inerentes aos próprios animais, que são muito supliciados. Então, a destinação de recursos é importante para sustentar as políticas públicas que faltam para a proteção animal. Portanto, meus parabéns à deputada Daniela Guerreiro. Mas, senhor presidente, nesta tribuna, porque tive a oportunidade de ver, nos nossos jornais, acredito, jornal extra, ler a respeito do fechamento de escolas rurais, escolas públicas. São muitas as escolas rurais que vão sendo fechadas, a quase totalidade, sob a responsabilidade dos municípios. e acompanhei o depoimento das famílias do sofrimento que é não ter uma escola no meio rural. O transporte já é deficitário. Imagina o fechamento da escola. E aí, senhor presidente, como nós todos sabemos que a comissão de educação desta casa tem um funcionamento importante, perseverante, em defesa da educação pública e de boa qualidade. Estou encaminhando ao deputado Conte Bittencourt, presidente da comissão, um requerimento para que possamos fazer uma avaliação dessa questão. Não é possível que o meio rural que já experimenta o mais grave abandono, principalmente considerando a sua vocação econômica, a agricultura familiar, a pequena criação de gado, gado leiteiro, quase nem gado de corte, mas gado leiteiro é o leite que sustenta muitas famílias. Então, não é razoável num estado como o Rio de Janeiro constatar porque o fechamento de muitas escolas no meio rural, se fosse uma ou outra episodicamente, por alguma questão que pudesse ser considerada relevante, se é que pode existir qualquer circunstância relevante que leve ao fechamento de uma escola, ainda poderíamos debater, mas o número é muito grande. São muitos os municípios que estão fechando as escolas rurais e nós precisamos verificar as razões, porque não pode ser também a falta de recursos orçamentários. Vamos verificar cada município, quais as escolas foram fechadas e vamos tentar não só compreender, mas, se necessário, socorrer esses municípios, porque a população no meio rural, que já é privada de muita coisa, não pode ver suas crianças e adolescentes sem acesso à escola pública. Então, eu li a matéria e assumi esse compromisso de levar o debate à comissão de educação desta casa. assim como vi e li uma reportagem sobre o município de Teresópolis. Não quero tratar aqui da crise política, da substituição progressiva dos prefeitos. Quatro prefeitos, um por morte, em um período de espaço de tempo muito pequeno. Mas a questão da tragédia na região serrana, uma tragédia que até agora não foi completamente superada. No momento da tragédia, houve muita manifestação de solidariedade, recursos públicos foram mobilizados, esta casa realizou uma importante comissão parlamentar de inquérito e que agora está a exigir uma reavaliação dos resultados. Precisamos verificar como estão os municípios que foram alcançados por aquela tragédia. Sei que o município de Teresópolis foi um dos mais alcançados, assim como Friburgo, Petrópolis e outros municípios. Então, senhor presidente, tive a oportunidade de conversar com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que foi quem propôs a comissão parlamentar de inquérito e permanentemente vem acompanhando as providências que foram sendo tomadas para socorrer as populações atingidas. Mas vi que ainda há muito o que fazer, muita gente continua abandonada e as notícias não chegam aqui à capital. Então, eu quero manifestar o meu reconhecimento ao trabalho realizado pela comissão parlamentar de inquérito, os resultados também que foram alcançados, mas solicitar, e já conversei com o deputado Luiz Paulo, que possamos, até com a comissão de assuntos municipais, deputado Heliomar Coelho, que possamos também fazer essa reavaliação de modo a desenvolver um esforço para prosseguir no socorro as populações atingidas. Muito obrigado.